Meus amigos, hoje tem um alerta de oferta especial para você aqui do canal TT Tech. Por isso, se você ainda não se inscreveu, eu convido você para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber conteúdo especial sempre. Olha só, novamente ele, Galaxy S20 FE. Está na promoção a versão queridinha do momento, que é o modelo com Snapdragon 865, saindo por pouco mais de R$ 2.100. Então, é uma oportunidade única, preço exclusivo e especial durante o dia de hoje, que pode expirar a qualquer momento. O link vai estar na descrição desse vídeo. Comprando por ele, você colabora com o nosso trabalho, você deixa o nosso canal mais fortalecido para que eu possa trazer mais conteúdo, para que eu possa trazer mais análises sinceras e sempre conteúdo com imparcialidade para você do outro lado. Então, para quem estava procurando novas promoções do Galaxy S20 FE com Snapdragon, está na mão, está o link na descrição. Gostou desse conteúdo? Comente, deixe o seu like. Você que já comprou o S20 FE nas nossas promoções, no nosso alerta de oferta aqui no canal, ou também nos nossos grupos de descontos. Se você não sabe, na descrição desse vídeo tem um convite especial para você fazer parte, porque aí você recebe muito mais rápido essas promoções. Então, entra lá. Eu até já mandei esse desconto especial. Por isso, pegue o seu convite e entra lá. E não esqueça, você que já tem esse queridinho do momento, você que já tem ele, comente aí o que você está achando, se você curtiu, se você não curtiu. E essas capinhas aqui, está vendo essa capinha que está nele? Tem vídeo aqui no canal com cases legais para o seu Galaxy S20 FE. É só você dar uma conferida e também ver mais esse conteúdo, que sempre, sempre é especialmente para você do outro lado. Aproveite o desconto se você ainda não comprou o Galaxy S20 FE, porque a promoção está muito boa e pode acabar a qualquer momento. Não se inscreveu? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Vídeo rápido, simples e prático. Apenas um alerta de oferta para você que está procurando descontos nele no Galaxy S20 FE com Snapdragon. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho